Eu estou fazendo um problema hoje, mas é só difícil, eu vejo você caminhando e eu só queria tocar você, é só o 3G Vamos, eu não quero ir agora, só me beijar Só? Sai, 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 sai O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou te dizer o que está acontecendo Nossa Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou iniciar mais um vlog Hoje já é, esse vídeo provavelmente vai só em janeiro Hoje é dia 29 de dezembro, eu vou filmar hoje, amanhã que é dia 30 e dia 31 para vocês E agora a Lulu já está tomando banho Meu marido está dando um banho nela, a gente vai no mercado comprar algumas coisinhas, comprar leite Porque a Luna toma demais, nós também E se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever aqui no canal Para fazer parte dessa família que está crescendo cada dia mais, eu sou muito grata a Deus Ative o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto Mas então é isso, eu vou pegar a Luna lá, do meu marido, para eu trocar ela Porque ele já terminou de dar banho Daí a gente vai descer no mercado e vai comprar algumas coisinhas Eu vou levar vocês coisinhas Então, bora lá Para três dias, vim com a gente Olha a minha RN, gente Não quer ficar sentada hoje Está deitadinha Olha o pé Vem cá, vira ele no carrinho mais, né? Meus amores, cheguei agora em casa Eu estou bem cansada, já é oito e pouquinho A gente saiu, era sete e dez Eu vou mostrar as coisinhas que a gente comprou Essas coisinhas para passar a virada, né? Até o dia 31 Depois a gente faz compra Daí a gente vai fazer comprar para o dia 2, dia 3, por aí Eu vou mostrar as coisas que eu comprei Porque a gente está toda suada, está muito quente A gente comprou chips Porque a Lulu, ela viu no vídeo e pediu Daí a gente foi e comprou também A gente estava com vontade Compramos todinho, né? Compramos dois São para mim e para o meu marido Porque a Lula não toma muito Comprei detergente, gente Acabou esse mês Não deu para o mês todo Tive que comprar Ela está lavando com sabão Quatro polpa de maracujá Que eu amo Dois leite integral Para a Luna Que a Luna está amando demais E deixa eu ver Que tem aqui Carne também Meio quilinho de carne De boi De bife Porque sobrou ainda Tem mistura ainda Só que é frango E porco Então é meio quilo De coxão mole Alface E Cheiro verde Cebola Que também estava acabando E também comprei limão Banana E uva Porque uva não pode faltar Na pirada, né gente? Guardar a semente E também comprei uma caixinha De leite Para a gente Toda suada Gente do céu E também a gente comprou Panetone Porque Quando a gente teve o Natal A gente não tinha comprado Porque não tinha dado tempo De descer no mercado A gente tinha comido No dia 24 Um panetone Para dar foi meu marido Porque eu não gostei Aí eu gosto Só dessas Feitas no mercado Mesmo, sabe? Essas assim Caseirinhas Daquelas de caixa Que esse panetone de caixa Não gosto De verdade Eu comi na minha mãe Também não desce Eu sou assim Mais caseiro Fica mais gostoso Parece que a massa Fica mais pesada Bom dia Vamos comer um panetone Olha Eu amo esse panetone Ele é cheio de frutinha Amo demais Vou usar o mais diferente Da minha irmã Que não gosta Vocês gostam De panetone Ou de chocotone? Bom dia Tietigas Fala Olha que como linda Que eu tô Mostra pra eles Cadê a toca? Não Não quer pôr? Fala Bom dia Hoje é dia 30 Cadê o nenê? Conta pra mim Eu bati o rosto Já é tarde Boa tarde E eu acabei de almoçar Agora já são duas horas Não sei porquê Mas o almoço de domingo Tem que sair tarde É Toda vez E eu vou lavar O carrinho da Luna O carrinho O carrinho da Luna Porque tá demais Eu vou mostrar A situação dele Eu vou pegar aqui Já falei assim Mamãe Deixa pra fora Que eu já vou lavar Aí bateu sombra Agora aqui E agora eu vou lavar Aproveitar o sol Aproveitar que a gente Não vai sair amanhã E nem depois Só depois a gente vai sair Pelo menos o carrinho Vai tá limpinho Já tirei o Coisinha que tava aqui Ai não sei como é Aquela cochoadinha Que fala que tava aqui Eu vou tentar Não molhar essa parte aqui Porque essa parte tá limpa Só tá mais a outra parte Assim tá mais suja Vou lavar aqui Tudo certinho Tem um Tinha um marimbondo aqui Eu tô com medo Ele tá aqui ainda É Vou lavar aquela É De pôr Pôr sempre comidinha aqui pra ela Eu vou lavar Eu vou lavar inteiro Deixa eu subir aqui Que eu tô com medo Do marimbondo pegar eu Olha a situação aí embaixo De cair água E juntar com poeira Eu vou lavar já E vamos lá Se você já comeu Tá Foi pra ela assim Só vou dar o outro A hora que você comer Ai gente Acho que eu tô dando a boca Olha eu amo presunto Gente Agora acabou Não tem mais Né Olha O carrinho da Luna Tá ali secando Né filha Olha meu carrinho Vai ficar uns 4 dias Pra secar agora Vai tá muito quente aqui Vai tá suando Luna O que que você fez? O que que você fez filha? Uma merda Gente Ela colocou a borracha Que ela adora ficar brincando No buraco da parede Olha Eu falei pra ela Não tem como pegar não Eu tenho que pegar a pinça Pra tentar pegar Esse menino Estou pronto gente Oi Tá bem fundo Oi Gente Olha essa água Pra tirar a borracha Olha Pensa nas pessoas Que sofreu pra tirar Conseguimos Depois de Ele conseguiu Na verdade Porque eu não consegui não Olha Tá até faltando um pedaço Rasgado né Tudo sujo Tudo sujo Olha Mas a Luna queria Porque queria essa borracha Né amor Tirou Olha lá a borracha Meus amores Eu sumi um pouquinho Porque A Lulu Ela tava nervosinha Tava dando atenção pra ela Brincando com ela Ela dormiu aqui No cantinho dela Na frente do ventilador No sofá Como eu falei no vídeo Já um monte de vezes Ela tem esse lugarzinho preferido Que ela ama Deitar aqui e dormir Eu dobrei o carrinho E coloquei aqui na Na sala Porque não secou ainda Vai uns Três, quatro dias Pra secar E Mas então é isso gente Hoje nosso dia Foi praticamente Dentro de casa Brincando Com a Luna A gente jantou Amanhã Eu venho aqui Falar com vocês Amanhã é o último dia Do ano E Boa noite pra vocês A Lulu Levanta aqui Boa noite Bom dia gente Bom dia Fala Hoje é dia Trinta e um Né Ela hoje é dia Trinta e um Gente Em janeiro Eu faço Quanto antes Hã? Vou te acordar Ai Que isso Essa doidona Que isso Que isso Que isso Que isso Fala Bom dia gente Bom dia Bom dia Fala gente Eu tô assistindo Desenho E tô comendo Panetone Fala Eu amo Panetone Né Fala bom dia Olha esse cabelo Gente Que coisa mais linda Tô brincando Com as tampinhas A mesa Fala eu tô brincando Com as minhas tampinhas Olha Um monte de tampinha De Não falo De lenço Humedecido Né filha Fala eu tô brincando Bem legal Faz hora Que ela tá entretida Aqui Fui lá Colocar o feijão E ela ficou aqui Né meu amor Olha Abriu Abriu Ah isso mesmo Lona Deixa a mãe te abrir Ajudar Deixa a mãe ajudar Você Ó Assim ó Viu Olha gente Eu já tomei meu banho Vem aqui Vai saiu correndo Gente Hoje meu carrinho já tá seco O sol é muito Tá muito forte Mas olha Ficou limpinho Tá parecendo outro carrinho Ó Dá trabalho Mas é recompensador Aqui que tava feio Tá bem mais bonito Gente Ó Eu tô limpando a casa Por isso que tem sujeira pra fora Tô varrendo Tá meio basura ali A gente vai comer pãozinho de queijo Vocês gostam? Comprei esse aqui já tem um tempo O meu lucro Tá pitando Você tá comendo? Olha Olha a cabeça Tá comendo um monte de queijo Filha Tá gostoso? Muito Muito? Ai que bom Ai que lindo Tá gostoso Gente É Neném da Luna Enrolado Vai até dormindo Filha Tá Ai que beleza Tá com vergonha Gente Céu Coração foi a mil agora Vai aqui Pô mãe O que é esse neném Enroladinho aqui? O meu Tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo? Ai tá dormindo Neném dela Gente Neném Dormindo Neném mamãe Ai que lindo Neném Então enrola Seu neném Enrola 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 Fia Meu marido tá jogando Gente Enrola Tá tendo tantos fogos aqui Que a Luna Tá tendo medo Ai vai cuidar do neném Dela Gente Ai que belezinha Tá com frio Seu neném Que lindo Meu Deus Dormiu Neném Ai que belezinha Neném Ai meu Deus Olha aqui pra mãe Neném Neném Dá beijinho Neném Então dá Que mãe maravilhosa É a cara dela Isso aí é linguiça Fala oi gente Boa noite Agora eu tô jantando Né Agora eu tô caindo de sono Hoje na sua janta é Bife Que é picadinho Água Arroz Feijão E ovo cozido Que essa aí é melhor Carne E carne né E suco de maracujá Já que eu amo Demais Gente Se eu penso É meu amor Bastante rojão E a Luna tá assustada A Luna e a Maju Já são Mas meu marido foi lá Já abraçou a Maju Já calmou ela Mas ela ainda tem medo E Neném tava comendo uva Fala pra gente Ela tava comendo minha uva Carne É carne agora Você tá comendo E é gostoso Belezinha da minha vida Eu adoro esse Liquinho dela Né Agora eu amo Mas ela não sabia tomar Eu ensinei ela a tomar Tinha que fazer biquinho E tomar É filha Meu amorzinho Meus amores Já tá quase dando meia noite Faltam 5 minutos E os fogos Já tá a todo vapor Tá tendo muito rojão 2018 Tá indo embora Foi um ano Muito maravilhoso Teve seus baixos Mas Também teve seus altos É O canal Nosso canal Cresceu muito Em 2018 Pareceu muitas pessoas Maravilhosas Na minha vida Dando palavras lindas Aconteceu muitas coisas Boas Muitas mesmo Eu sou grata demais A Deus Que venha 2019 E arrase Mais ainda Já já Da meia noite Já já 2018 Vai embora Então foi isso 2018 Foi embora 2019 Entrou Que seja muito bem vindo Seja um ano de realizações E grandes vitórias E que seja um ano incrível Tchau 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 Tchau